Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui antes da gente iniciar o vídeo. Vamos lá na portaria, pega as duas encomendas da mão. Falei errado. Pega as duas encomendas da mãe, por favor. Traz pra cá, porque depois que a gente terminar o vídeo do carro, a gente já vai pra casa. Preguiçoso. Olha o sacanagem da mãe. Ela é menorzinha. Chegou já? Chegou? Ai, meu ovo. Que foi? Que foi? Tançou? Mas já? Tá tão novo. E daí no almoço. Oxe, daí é pesado só. É pesado não, olha aqui, ó. Pra você é fácil, né? Porque você faz academia, né? Inteligente. Ah, olha onde a câmera tá. Agora que eu vim. Tá louco mesmo. Vem se a câmera cair dali e ferrou. A gente ficou sem vídeo. Vamos pra dentro, o carro pra gente iniciar logo esse vlog. Me ajuda aqui. Abre a porta do carro pra mim, por favor. Obrigado. Ui. Vai, cara. Sai da aí, caramba. Fica aí. Apaixona, hein? Hã? Apaixona. É, mano. É a airfryer da mãe. É bom pra... É um monte de coisa, tipo. Não, não inventa. Essa caixa você não vai pegar a caixa. Pietro, molecada. Ele tem um negócio com caixa que... Meu Deus do céu, vocês não têm noção, velho. Ele é apaixonado por caixa. Ele é... Ele é doido por caixa. Ele começa a pegar as caixas aqui, tipo assim, chega e comendo daqui de casa. Mano, ele vai fazendo uma coisa, ele faz outra, ele faz uma coisa, ele faz outra, ele faz uma coisa, ele faz outra. E assim, não para nunca, velho. Você não vai parar de usar caixa, não, dos outros? Mano, tem que jogar fora. A caixa chegou, você joga fora, você não tem que ficar guardando. Aqui, bora, molecada. Partiu, que agora eu vou mostrar pra vocês como vai ser essa modificação. Tem que usar, né, as caixas, né? Não, cara. Você joga sempre no reciclável e depois é isso, mano. Acabou, não tem muito o que fazer. Não tem que guardar caixa em casa. Caixa é sujo, mano. Tem que dispensar, entendeu? Essa caixa vai ser minha. Meu Deus do céu. Espero que a mãe não deixe você ficar com essa caixa. Espero que sim. Fala, galera. Aqui é o LaVlog. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Primeiramente, antes de tudo, molecada, se inscrevam no canal. Garanto seu like e vejam esse vídeo até o final. Pois isso é de extrema importância. E, molecada, no vídeo de hoje eu vou fazer algo diferente. Vou fazer um vídeo diferente aqui pra vocês, tá bom? Eu espero do fundo do meu coração que vocês gostem. Porque, molecada, eu descobri uma forma de modificar o carro do meu pai. Sim, molecada, eu vou fazer um negócio aqui hoje. Que eu descobri, molecada, há pouquíssimo tempo atrás que era possível de fazer no up do meu pai, molecada. O up do meu pai, ele tem um negócio, ele tem um aplicativo que você consegue ver alguns dados que, normalmente, você não consegue ver tanto aqui no painel, tanto na mídia. Você não tem acesso nenhum. E esse aplicativo é meio que um aplicativo secreto, né? Se é assim que podemos dizer. E você tem acesso a alguns dados que, normalmente, você não teria. Então, bora que bora. Vou mostrar esse aplicativo pra vocês. Vou mostrar pra vocês como funciona e quais dados que ele oferece pra você. Então, bora que bora, que hoje o videozão vai ser uma pegada totalmente diferente. E hoje o Pietro vai me ajudar a gravar esse vlogzão aqui pra vocês. Partiu, marcha! Calma aí, o que você tá falando? O papai... Hã? Ele, às vezes, ele erra a escrita. Hã? Ele coloca assim. Oi, B, E, L. Hã? Mas é pra ser, Val. Hã? Ele escreve, Vel, mas é Val. Hã? Então, papai é o quê? Doido. Doido. Você sabe que ele vai ver esse vídeo, né? Qual é que ele vai? Vai não. Ele vê todos os meus vídeos. Agora ele vai ver esse vídeo muito mais porque tá eu e você dentro do carro dele. O que ele deve estar pensando? Que a gente tá fazendo o quê? Bosta. É, isso mesmo. Entendeu? Vai estar fazendo o quê? Merda. É, acelerando. Fazendo o quê? Bosta, borrachando. É, aí, ó. Viu as ideias do Alec? Ele que tinha um monte de doido, viu? Não fui eu, não. Bora que bora mostrar o aplicativo. Bom, molecada, bora que bora. Eu vou mostrar pra vocês como funciona esse aplicativo e se você quiser baixar esse aplicativo, molecada, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Lembrando que não é publicidade, esse vídeo não é patrocinado nem nada. Eu só queria compartilhar com vocês se dá pra fazer essa mini modificação. Abre aspas, tá, molecada? Porque esse aqui é um aplicativo que ele pega dados do carro e ele só exibe aqui na tela do celular, tá bom? Então bora que bora. Como vocês podem ver aqui já tem RPM, quilômetros que nós conseguimos fazer com essa quantidade de gasolina aqui. Tem no tanque. Aqui nós temos outra configuração também que aqui dá pra você colocar música. Aqui nós conseguimos colocar dados e aqui nós conseguimos colocar contatos e pessoas, tá bom? Então, vambora. Vamos ligar o carro, molecada. E a partir do momento que eu ligar o carro, vocês já vão ver que vai aparecer alguns dados aqui pra vocês. E aqui no canto aparece o horário, aparece a bateria do celular e o sinal também. Então, bora que bora. Vou mostrar um pouquinho mais pra vocês, ó. Ligando o carro. Opa, já ligou ali o RPM. E ali apareceu 290 quilômetros. Gravens aqui, molecada. Temperatura do líquido da Recifimento, 85 graus. Bora que bora ligar o carro. Carro ligado. E como vocês podem ver, molecada, sim. Aparece em tempo real quantas rotações por minuto o carro está fazendo momentaneamente. Lembrando, não estou pisando no acelerador, certo? E o carro fica aí mantendo nos seus 900 RPM. Aqui, como você pode ver, molecada, aqui está quantos quilômetros nós conseguimos rodar com esse tanque, né? Como vocês podem ver, 290 quilômetros. E se você mexer um pouquinho aqui, você pode ver que, literalmente, nós conseguimos rodar 290 quilômetros. Então, como você pode ver, o aplicativo, ele é bem, bem preciso, tá, molecada? Bem preciso mesmo. Consumo médio está 7.1. Então, se você vir aqui, você vê que é, literalmente, 7.1. O que que foi? Isso. Isso o quê? Isso. Ah, isso aí é uma encomenda da mãe. Não é nada seu, não. É da Shopee. É da Shopee, mas não é seu, não. É dela, viu? Eu chamei a minha mãe de Barbie falsa, que é Barbie da Shopee. Por que você chamou sua mãe de Barbie da Shopee? Barbie, porque ela está parecendo uma Barbie. Ah. Não, ela colocou uma roupa vinho, aí eu falei, vem logo o Barbie da Shopee. Você é muito é besta. Eu acho que é isso, tá? Se eu estiver errado, molecada, por favor, me corrija nos comentários, tá? Críticas construtivas aqui no canal são altamente bem-vindas, tá bom? Lembrando, é a minha primeira vez utilizando esse aplicativo, então, por favor, tem uma maneirada aí, molecada, porque, tipo assim, eu estou testando, eu só vi um vídeo no YouTube desse aplicativo e eu estou tentando fazer um resumo aqui para o meu canal também. E nós conseguimos exibir outros dados, desde a partida ao longo prazo. Não sei o que isso significa, mas os dados são alterados, molecada, ó. São alterados. Nós temos 290 km de autonomia. Aqui, molecada, todo esse setup de RPM, aqui você consegue tudo, tudo, tudo modificar, certo? Se você quiser colocar a música aqui, você consegue, inclusive, o que que é isso? Ah, consumo, ó. Desde a partida do carro, está fazendo 4.2. Legal. E aqui, molecada, você consegue ver tudo um pouco mais, algumas configurações também. Selecionar país, selecionar cor, certo? Você consegue selecionar a cor da mídia do carro com o aplicativo, aí fica bem da hora, bem bonito mesmo, ó. Se quiser deixar em vermelho, fica mais racing, tá ligado? Fica muito mais bonito, inclusive. Vou deixar assim. Enviar localização em tempo real, você consegue fazer. Dados de navegação em quilômetros e milhas. Você consegue colocar endereza da sua casa, calcular rota. É praticamente um Waze, molecada. Muito da hora. Você consegue colocar telefone nas pessoas, nome e sobrenome, orientação de segurança, licença, aviso, política. E assim vai, molecada. Mamãe enxerga. Hã? Doze horas pra mamãe enxerga. Mamãe enxerga de onde? Também. Ah, tá. E assim, molecada... Nossa! Fala aí, Pietro, você não ficou muito mais bonito em vermelho? Fala. Você não ficou muito mais racing? Não ficou mais bonito em vermelho? Você tá louco. Ficou muito mais bonito, mano, do que em azul. Muito mais louco. Sabe o que é que eu prefiro? Hã? Ou um cinza. Cinza? Não tem cinza, mano. Senão eu colocava pra você ver. Não tem. Uma laranja? Não tem laranja também, mano. Não tem. Não tem, mas eu acho que não ia ficar legal, mano. Não ia ficar muito estranho. Molecado, o aplicativo usa o Bluetooth do celular pra extrair dados do carro, tá bom? Como vocês podem ver, 900 rotações por minuto, 900 rotações por minuto, tá bom? Ó, vamos acelerar aqui. Como você pode ver, vai aumentar ali o RPM e aqui também, ó. Ó, obviamente, molecada, tem um leve delay, ó. Vou acelerar. Tem um delay, ó, de meio segundo pra um segundo. Olha como aqui sobe rápido e ali demora um pouco, ó. Acelerei. Tem meio segundo a um segundo de delay, mas aí é completamente normal. Lembrando que esse aqui é um aplicativo que usa o Bluetooth. Então, tipo assim, molecada. Esse aqui é um aplicativo pra te dar alguns dados a mais, certo? Que normalmente a mídia aqui não traria. Ali traz alguns dados também, mas ali é bem pequenininho, né? Normalmente a gente gosta de deixar aqui, ó, na velocidade. E aqui, molecada, como vocês podem ver, a temperatura do líquido de arrecifimento está 90 graus ali no painel. Aqui está 90 graus. Então, tipo assim, se você quiser deixar a configuração do painel do carro somente mostrando a velocidade, você pode deixar, porque esse aplicativo aqui vai te extrair outros dados, molecada. Aí, ó. Se você quiser deixar em velocidade, você sai andando e vai mostrando a velocidade. E aqui você pode ver outras coisas também. Se você quiser ver o RPM, você também pode ver. Essa é, abre aspas, uma modificaçãozinha, molecada, que você pode ter. Lembrando, isso aqui só funciona com o Up, tá? Porque até mesmo o aplicativo, o nome do aplicativo é Up & Movie, tá ligado? Então, diz aqui, é somente do Up, certo? Provavelmente possa ter do Polo, da Tiguan. Mas a Tiguan normalmente tem um painel, o Polo também, né? Tá saindo os novos. Já tem um aplicativo dentro da própria mídia que já mostra tudo isso aqui. Mostra até mesmo a pressão da turbina, que era uma coisa que eu queria colocar aqui, mas infelizmente não tem nesse aplicativo. Eu queria muito saber se a pressão tá vindo na turbina, mas infelizmente não tem essa opção, mas ia ser muito da hora e muito louco. É isso, molecada. Bora que bora. Agora eu vou estacionar o carro. Já fizemos tudo o que tinha pra fazer. Hã? Tá cansado, cara? E olha que você não fez nada, mano. Você não fez nada. O Petro, ele só foi lá na portaria, molecada, pegar essas encomendas aqui. O resto, ele não fez nada. E se eu vim aqui e desligar o carro, os lados ali também somem. Mas bora que bora. Agora eu vou estacionar o carro aqui pra vocês. Não, 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 não. Bateu a cabeça, né? Doeu? Ainda bem, né? Bateu devagar também. Você é doido. Ó, segura aqui. Você vai deixar cair no chão? Não. Não, deixa aqui no chão. Não, 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 não. Você vai derrubar. Você vai derrubar e vai quebrar a nela da tua mãe e a sua mãe vai acabar quebrando, é nóis. Ai, deixa ela aqui. Tá começando a ficar com isso, sim. Mano, eu vou tirar a minha câmera daqui de cima. Tá começando a chover. Ai, meu Deus do céu. Segura aqui pra mim. Segura aqui pra mim. Ó, rapaz, já chegou, já. Cadê a sua chave? A minha chave tá aqui no bolso. Vem, dá aqui, ó, pra mim. Tá bom, pode deixar. Ai, meu Deus do céu, tá chovendo. Sem correr, sem correr, senão você vai cair. O que foi? Vamos lá antes de cair um pé da água. Um pé da água? Tarde, tudo bom? Tem mão? Aham. Ai, que lindo. Não conhecia ele. Não? É, ele normalmente não sai muito, não. Quem sai sou eu. É, ele também ficou muito lá dentro. Só vai ficar de mim, irmão? É, eu também. Tchau. Tchau. Boa, moleque. Vambora. Imagina, mãe, ver esse vídeo e ver que você quase derrubou a panela novinha dela. Mas não derrubou. Não, você quase. Não falei que você derrubou. Mano, tá chovendo, mas tá fazendo calor, viu? Nossa, o pai fechou embaixo também. Pra que fecha tudo? Respeita o seu irmão mais velho. Nu. Ó, fecha a janela do quarto, pai pediu. Você é louco? Ai, ó, parou de chover já. Não entendeu nem nada. É louco. Então, molecada, o vídeozão fez. Eu espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, ali é nóis e fui. Obrigado por ter visto até o final. Se inscreva no canal. Garanta o seu like. Me siga no Instagram. O vídeozão fez, molecada. Beijão. Tamo junto, ali é nóis e fui. Um ótimo 2024 para todos nós. E outra coisa, molecada. Se você não é membro do canal ainda, torna-se, pois você tá perdendo muita oportunidade. Enquanto eu sou totalmente exclusivo e somente só sai para membros, tá bom? Tamo junto, ali é nóis e fui. E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON